Sexoterapia, pra quem gosta de falar, pra quem gosta de fazer e até pra quem não gosta. O ser humano era inicialmente um andrógino de duas cabeças, quatro pernas e quatro braços. Temendo que seu poder ameaçasse os deuses, Zeus dividiu essa estranha criatura em duas. E desde então carregamos a sensação de estarmos sempre incompletos, desejando a união com o outro. Talvez essa explicação, atribuída ao dramaturgo grego Aristófanes no texto O Banquete, de Platão, tenha sido a primeira alusão à ideia de almas gêmeas, de cara a metade. E até hoje recorremos a ela quando falamos de amor. Você acredita no amor? Nesse tipo de amor? Quais outros tipos de amor são possíveis? Por que somos tão dependentes deles? Será que homens e mulheres vivem o amor da mesma maneira? O amor, romântico ou não, é o tema desse episódio do Sexoterapia. Esse espaço criado por Universa Wall pra falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, dedicado a entender um pouco mais sobre os homens. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, o meu caso de amor monogâmico e intransferível, Ana Canosa. Ô, minha querida! Tudo bem? Nossa, era o último episódio dessa temporada e com essa pequena missão. Entender o amor. É, uma pequena missão, né, querida? Eu acho que eu vou parafrasear o Edgar Morin quando ele diz, né, que a linguagem do amor é sempre poética. E o desafio das ciências humanas é fazer uma leitura científica de uma linguagem poética. E esse é o desafio do episódio de hoje. Isso aí, Ana. E hoje vai ajudar a gente nessa missão de psílima. O cronista e poeta Fabrício Capinejar. Ninguém melhor que ele para falar de amor. Capinejar, você acredita no amor? Eu acredito no amor. Uma alegria estar com vocês, ladeado com essas inteligências sensíveis e o amor próprio, né? Acima de tudo, essa história de dois num é monstro mitológico. Metade da laranja não dá nem um suco inteiro. Não é verdade? E a gente vive mergulhada nessa história, né? E o que é o amor, então, para você? Se não é a metade da laranja, é o quê? Pode ser um limão, uma manga, um abacaxi, dependendo do caso. É uma outra fruta. Tem relacionamento que vai descascar o abacaxi. Tem relacionamento que vai ficar amargo como limão. E tem relacionamentos outros, festivos e exuberantes, que é uma manga. O João Cabral diz que a manga a gente deveria... A manga já vem com prato. A gente deveria comer sempre a manga na cama. Nossa. Realmente. Para viver toda aquela lambuzera. Agora, se a gente for falar em fruta, tem umas frutas que são só de algumas épocas, né? Só dá para comer no Natal. Tem outras que só no inverno, né? Tem também esses amores aí, que são os amores... Tem umas que são super bonitas por fora, na hora que você vai provar não tem gosto de nada. Tem graça total, né? E o caroço, gente? Tem que dar conta do caroço, né, galera? Vamos combinar. Porque é fruta sem caroço também, né? Ana, mas o que é o amor? Ana, explica para a gente. Nossa senhora. Mas que difícil, né? Eu acho que o amor é um sentimento bastante complexo e pouco estudado. Existem poucas teorias que versam sobre o amor no campo das ciências humanas. E ele pode ser olhado por diversas ciências, pela filosofia, pela história, pela psicologia, né? E tantas outras. Mas eu entendo o amor como um sentimento que nasce na relação com o outro, né? É diferente um pouco do sexo. O sexo, ele nasce no meu corpo. E no meu próprio corpo pode ser satisfeito. Embora o sexo também pode me impelir ao encontro com o outro. Quer dizer, eu posso ir fazer sexo, encontrar o amor. Ou a partir do amor, encontrar o sexo. Ou viver o sexo sem amor, enfim. Mas ainda acho que é possível viver o sexo com amorosidade. Dependendo de como a gente enxerga o amor. Se você enxergar o amor como uma atitude no mundo, mais do que só um sentimento na relação com o outro, você pode viver com uma atitude amorosa na vida com as pessoas, né? Então, eu acho que o amor, ele pode ser expresso de diversas maneiras. Acho que a gente pode ter vários tipos de amores com várias pessoas. E o amor erótico ou apaixonado é um dos tipos de amor que a gente pode desenvolver em relação ao outro. A gente não acredita nessa metade da laranja grega aí, né? Mas a gente está sempre atrás desse tal de amor, né? Não sei se aí é o amor, esse amor mais romântico ou se é o amor mais sexual. O que é que a gente busca? A verdade é que é uma incompletude sem ele, né? Eu acho que o amor tem uma coisa de motivação, sabe? Eu acho o amor a mola propulsora da motivação. Todo mundo adora ser amado, querido, né? A gente gosta de ter alguém que nos espelha, né? E o amor, ele tem esse pressuposto amplo que é de querer fazer o bem ao outro, de ver o outro feliz, né? Então ele tem esse aspecto motivacional. Quem é que não gosta de ser amado? Eu acho que o amor, ele cura muitas vezes. Ele cura muitas outras dores. Tira a expectativa amorosa. O que sobra? Sobram outras coisas. Sobra o trabalho, sobra o prazer, sobra os amigos, né? Mas a expectativa amorosa de encontro, de conexão é muito boa, vai. Vamos combinar? Sem isso fica bem sem graça. Eu concordo com essa, com a defesa da expectativa. Que as pessoas não querem ter expectativa. Como se a expectativa fosse um boicote. Ah, não idealiza. Mas se a gente não idealiza, a gente não tem nem exigência. Não temos pré-requisitos. Aceitamos qualquer coisa, qualquer embuste, traste. A expectativa, a idealização, nos salva das enrascadas. Ela é uma proteção. O sonho nos protege. Você não pode entrar numa relação sem sonho. Você não pode entrar numa relação sem um desejo dentro desse sonho. É impossível, é inviável. Você é capaz de se maltratar dentro de uma relação. Se você não tem pretensões, projetos, planos. Ai, já adorei. Já tô apaixonada, gente. Não, e assim, hoje a gente vai... Não, não. Pra ela ficar apaixonada é muito mais difícil. Não caia nisso. Não é assim, não. Não é com palavrinhas doces e gentis que ela vai ficar apaixonada. Ela tá querendo te enganar. Isso sim. Mas olha... Mas ele já percebeu. A gente vai discutir muitos aspectos desse tema, ouvindo três casos concretos, reais, apurados pela reportagem de Universa. E vamos começar com o primeiro deles. A história de hoje é do Marcelo, de 34 anos, de São Paulo. Manda Casos Conheci uma mulher, amiga de amigos em comum, há mais ou menos um ano. E desde então ela não sai da minha cabeça. Ela é linda, divertida, inteligente. A companhia dela é deliciosa. Não passa um dia em que eu não olho as redes sociais ou mande alguma mensagem privada ou num grupo de amigos como um pretexto pra falar com ela. Já tentei chegar nela, mas ela foi bem clara. Só quer a minha amizade. Eu aceitei. Mas no fundo eu tenho uma esperança de que tudo mude algum dia. O pior é que eu tô com dificuldade de me envolver com outras mulheres. Até saio com algumas. Mas depois do sexo é com essa amiga que eu gostaria de estar. Ana, isso é um amor platônico? Olha, quando eu escuto a história do Marcelo, eu penso em várias coisas, né? Primeiro eu penso que é bem difícil... Cara, quando a gente conhece alguém com quem a gente ri junto, quando ele fala que é bem humorada, que a gente tem atração, que a gente tem conexão intelectual, que a gente tem química. Caraca, meu, não é tão fácil assim você encontrar uma parceria que te deixe tão bem ou tão feliz, né? Então, a primeira coisa é... Química a gente não sabe se eles têm, né, Ana? Não, química não, mas atração ele tem, né? É, ele tem por ela, né? É, então... Eu vejo Marcelo que poderia ser ela como qualquer outra. Ele ainda está encarnado na sua fantasia. Vê o quanto que a gente tem uma dificuldade de escutar, ler os sinais. A pessoa diz que quer amizade. Ela tá sendo absolutamente gentil, simpática, educada, porque ela quer amizade. E amizade não é um rebaixamento, não é um ínfero, não é um tegral abaixo. A questão é que ele quer usar a amizade pra alcançar o frete, pra ficar junto, pra namorar, pelo jeito. Ela não quer. Já não existe a história. Isso que a gente precisa entender é receber ou não. Ah, mas a insistência, a gente não pode abandonar um sonho. Isso não é um sonho, isso é uma fantasia. A gente tem essa fantasia várias e várias e várias vezes. Porque é um enamoramento da ideia, é um enamoramento de si mesmo, ele imagina como poderia ser. É muito mais ele tá apaixonado por aquilo que pode ser do que aquilo que está sendo oferecido. E aí é ótimo, né? A gente fica imaginando e na imaginação é tudo perfeito, né? É aquela coisa que a gente fala do refúgio amoroso, né? A pessoa se refugia nessa idealização amorosa como um refresco pra frustração da vida, né? Pra frustração da vivência. Então, assim, tem mais duas considerações que eu queria fazer. Uma, o quanto que o Marcelo tem um transtorno de personalidade dependente, que são essas pessoas que o amor, ele, o outro serve como, sabe, o tudo da vida e que a pessoa também, ela se satisfaz com isso. Então, é aquela pessoa que não reclama do parceiro, da parceira, é aquela pessoa que não faz exigências, que vive ali satisfeito com aquele tipo de relacionamento. No caso dele, um relacionamento idealizado, que é uma coisa que eu fico pensando, né? Além dessa coisa do refúgio. Agora, me lembro de outra coisa também, que algumas pessoas, elas começam o sentimento amoroso através da amizade. Você vê várias pessoas que se relacionam em companheirismo que tem no estilo desse amor estorge, né? De a amizade vai gerando, né? Esse sentimento amoroso. E aí, muitas pessoas ficam presas nesses relacionamentos de amizade, porque também ficam na idealização, e não se abrem pra outras possibilidades. E aí, ficam vivendo esse amor sozinhos, sabe? Vive o amor sozinho, na cabeça, né? Ótimo. Quando a amizade é o início, eu até acredito que a relação vai prosperar. Porque todo amor depende da amizade. A base do amor é a amizade, a cumplicidade, a afinidade, gostar de estar junto, gostar de ouvir, gostar do jeito que a pessoa gargalha, gostar de falar, lembrar da pessoa, ter saudade antes da saudade. Isso vem da amizade. A questão é quando a amizade já é um fim. Não vai passar disso. Na verdade, é uma advertência de que não há amizade. Que não vai haver amizade. É um eufemismo pra dizer não vamos mais ter... É! Não vamos mais ter profundidade. É o raso. Agora, esse... Isso é um amor platônico, Ana? Qual que é a definição, assim, de um amor platônico? O amor platônico, ele se baseia na idealização. Né? Quer dizer, é se satisfazer com o ideal daquilo que pode vir a ser. Né? Então, é essa... Essa é o que caracteriza o amor platônico. Então, a pessoa se satisfaz com isso. Com a colocar o outro no plano, né? Quer dizer, neste lugar do afeto e se satisfazer com essa ideia, com essa imagem, né? Com a não concretização. E aí, quando eu falo da não concretização, que eu acho que o Carpinejar também está dizendo, é que é importante quando se sai da idealização. Por quê? Porque eu entendo o amor também no relacionamento apaixonado, né? Apaixonado, eu digo, nesse relacionamento romântico, não do ideal romântico do romantismo, mas de gostar de alguém, eroticamente falando. Eu entendo o amor como ação, como agir. Eu não entendo o amor como um sentimento místico, que eu vou ter sempre e que eu vou amar você sempre. Não, eu acho que o amor é muito mais uma escolha, né? Tem uma fala, tem uma ideia da teologia, que eu acho bonito, que ele diz assim, que o amor é um ato da sua vontade. Então, a gente escolhe também continuar amando as parcerias, né? Só que você escolhe no sentido da satisfação, no sentido da ação, no fazer. Não é no sentido do ideal. É interessante porque a gente tem esse tipo de amor muito comumente na adolescência, né? Quando você não está... Essa idealização, assim, ela tem a ver com uma imaturidade, com uma insegurança, de você ficar preso ali numa ideia e não evoluir, né? E não sair dela, nem partir para nenhum tipo de ação. maneira, eu fico pensando numa diferença entre a idealização e projeção. A idealização, eu ainda continuo enxergando como algo positivo, porque tem uma exigência, você está pedindo para o outro algo, mas você quer esse algo. E já a projeção, não. Você se contenta com qualquer coisa, que é o caso passivo da carta. Ele se contenta com qualquer coisa. É até importante que ela não exista para não atrapalhar a projeção dele. É como se fosse a vida como um jarro vazio em que você enche o conteúdo com que o outro pode dar, ou melhor, pode não dar. E você se contenta com migalhas, se contenta com esmolas. É uma atitude adolescente, sim, é uma atitude adolescente, mas hoje a adolescência termina muito tarde. Tem pessoas que nunca ficam adultas, que é o extremismo. E também é a mudança de opinião rápida. O adolescente, ele muda de opinião muito rapidamente. Assim como ele tem aquele amor para toda a vida, é caso de morte, é o fim desse amor. tudo pode ser medido por uma urgência. É tudo ou nada. É o extremo. O que você acha, Ana? Não, eu achei interessante essa distinção. Eu concordo. Tem uma autoestima baixa envolvida aí, né? Tipo, uma coisa de você achar que você não merece mais. Será que não? Acho que sim. Acho que tem uma inexperiência, talvez. Eu gostei dessa ideia da projeção e da idealização. Eu concordo com você. Interessante, né? Eu fico projetando e ao mesmo tempo fico me protegendo, né? Também. Eu fico projetando e fico me protegendo. E aí você pode ter uma questão aí de apego, de ter um apego mais inseguro, um medo de se relacionar, porque isso pode também ser, né? Um medo de se relacionar de maneira direta com alguém. Exato. As pessoas, elas falam que querem ter um relacionamento, mas ficam felizes de não acontecer o relacionamento, porque não precisam modificar em nada o seu lugar. É isso aí. Sim. E isso pode ser bem narcisista, inclusive, né? Quer dizer, a gente olha pra ele com uma fala de coitado, ele tá ali, né? Mas não, ele tá encerrado no próprio, na própria fantasia, na própria projeção, é isso mesmo. É isso aí. Ele vai transferir o seu desejo para um outro objeto e sempre vai fazer assim, porque ele não vai amadurecer o seu desejo. você sabe, ó, aí eu me lembrei também, por exemplo, isso acontece bastante com pessoas que com frequência, repetidamente, se envolve com outros que são comprometidos. Já sabe que é comprometido, já entra na relação sabendo que é comprometido, né? O outro já fala de cara, ou diz que o outro diz assim, olha, eu não tô afim, como no caso da moça do Marcelo, e aí fica reclamando porque o outro não vai abandonar a esposa, porque não vai deixar o marido, porque isso, mas já sabe, então já se envolve com a impossibilidade e se envolve com a impossibilidade porque talvez, de fato, não queira assumir compromisso, talvez não esteja disposto ou disposta a fazer o trabalho árduo da relação de cotidiano, de companheirismo, né? Eu gosto muito de um pensador que tem uns aforismos maravilhosos, Karl Krauss, e ele fala, não é amada que está distante, é distância que é amada. É isso mesmo. Ou seja, você ama a distância, você, tanto que, se você é amante e o seu amante se separa, tem grande chance de você pensar, não, não quero mais. não quero esse enredo para mim. Agora isso, essa, normalmente, a gente escuta essa romantização, assim, essa projeção vinda de mulheres. Isso, tem alguma diferença na homens e mulheres, podem cair nessa cilada desse amor platônico da mesma forma? Olha, eu tenho a sensação que sim. Eu acho que sim, mas a gente tem, é que eu acho que as mulheres falam mais sobre isso, né? a narrativa do amor tem sido, eu acho que no plano cotidiano, vamos dizer assim, uma narrativa feminina, mas no plano da poesia, no plano da música, é uma narrativa masculina também. Não, e também pensando, né, Ana, do outro lado, quem está do outro lado experimentando, ele está vendo essa pessoa como um stalker, né, praticamente, né? Tipo, eu já falei pra ele que eu não quero, e o cara fica me mandando, então pensando nisso, tem muito homem assim mesmo. Aí você fala, mas eu já falei, o cara continua me mandando aqui, todo dia vem, todo dia me falam oi, todo dia não sei o que, dá um jeito de me encontrar na festa, a pessoa está percebendo, a pessoa saca, né? Mas olha, a pessoa não, a pessoa não... Tanto que é interessante que quando você vai estudar casos de amor patológico mesmo, que são essas pessoas, que a gente vê, por exemplo, nessas pessoas que sofrem, assim, que o relacionamento é tudo, que gastam uma energia naquele relacionamento, que estão sempre reclamando, insatisfeitas do relacionamento, que o outro não me dá a atenção que eu quero, e que são essas pessoas obsessivas, e aí ela fala assim, eu não vou ligar hoje, porque ele está jogando futebol, e aí liga, não consigo conter. Nesses casos de amor patológico, quem... Ainda o amor patológico acontece mais em mulheres, porém, os homens são mais persistentes. Então eles... São mais perigosos também, no caso que é construção, Ana, de um roteiro a dois sozinho. Você desenvolve uma ficção, desenvolve um enredo sozinho, e outra pessoa precisa cumprir um script que ela não sabe. e aí se descumprir esse script. É uma decepção, uma frustração, e realmente é altamente violento, porque são pessoas controladoras. Super. Elas não permitem improvisos, não permitem sobressaltos, elas estão tão fora da realidade que a realidade, só a única realidade que existe é dentro delas. Por isso que eu recomendo diminuir as surpresas. Quem faz surpresas são essas pessoas controladoras. A surpresa é um controle, é uma posse. Você faz grandes surpresas para ter a outra pessoa como refém, para a outra pessoa começar a desempenhar uma função dada por você. É um risco, há um temor nas surpresas. É preferível ser didático, perguntar o que a pessoa quer, o que ela gostaria. É muito mais bonito ser honesto, legível e transparente do que fazer surpresas, porque a surpresa é uma imposição de uma fantasia. É verdade, é verdade, porque você espera a resposta do script que do cenário que você criou, tem toda razão. Eu não esperava que você iria reagir assim, você mal acabou a surpresa, gostou? Gostou? Nossa, me esforcei tanto para fazer isso e você nem ligou. Marina, é um alto elogio. Nossa, eu estou me vendo aí. Quem faz a surpresa quer ser elogiado. É, nunca tinha pensado por esse lado. É uma surpresa para si mesmo. Você quer dizer que ama bem, que você é romântico, que você se dedica, que você se esforça. É. E quem faz a surpresa não aceita receber uma surpresa. É um monofólio. o monofólio da surpresa. É verdade. Porque vai fazer surpresas seriadas. É um psicopata da surpresa. Não para de fazer surpresa. Sabe quando tu quer uma rotina, uma normalidade? Não, não, a outra pessoa quer sempre ser elogiada. É muito difícil. Tem um episódio do Mother Family que é ótimo do casal homoafetivo quando eles se casam e aí o parceiro fica fazendo um monte de surpresa o tempo inteiro. Ele chega em casa e cai e aí ele cai e chega aí vem um totem dos dois aí está cheio de vela aí ele fala assim para o outro olha a gente já casou faz dois meses a gente já passou a lua de mel na verdade nós estamos juntos faz dez anos eu não estou aguentando aí ele vai apagando as velas tá bom não faço mais nada não faço mais nada e vai caindo coisa vai caindo pétala de rosca porque todo dia ele falou assim eu não vou conseguir isso e junto com isso vem uma cobrança para você ser surpreendido também no que você quer o cara faz é aquela projeção na verdade ele queria que fizesse para ele aí você não faz nenhuma surpresa sem cobrar que o outro não te faça também o que você gostaria inclusive você assinala que é melhor eu faço surpresa e você não faz a mesma surpresa para mim inclusive em sexualidade principalmente quando o casal não está super afinado está um pouco distante eu sempre digo gente não se faz surpresa nessas situações porque eu já vi eu já escutei coisas assim deprimentes do tipo coisas deprimentes mesmo do tipo a pessoa colocou um monte de vela na escada para esperar o parceiro e quando o parceiro chegou ele fazia assim gente isso aqui parece um velório pelo amor de Deus e a mulher toda ali esperando eu estou achando muito radical esse discurso contra a surpresa eu sempre digo assim avisa antes avisa dá um toque dá um toque Marina não é radical porque quem faz a surpresa quer controlar quer controlar o horário a satisfação a euforia que horas você vai chegar e a surpresa ela ela retira a espontaneidade das descobertas a surpresa é fabricada a descoberta é natural o quanto que você pode se descobrir sem muita pretensão sem efeitos especiais pela simplicidade mas uma surpresinha de vez em quando pequena gente pra quem tava esperando o carpinejar romântico olha não tá rolando viu a surpresinha é Kinder Ovo Kinder Ovo tem surpresinha na pasta olha gente vamos continuar essa história depois do intervalo OUVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão toda semana eu Maurício Sticer converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira sempre com muita informação e humor você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcast no Youtube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast agora vamos ouvir a história da Erika de 44 anos de São Paulo manda casos eu saí durante alguns meses com um cara que conheci no Tinder eu tinha ele tinha 40 anos e nunca tinha namorado na vida ele parecia se orgulhar disso dizia que sempre foi focado na carreira e que esse era um dos motivos para ele não se aprofundar nos relacionamentos pior é que eu acabei ficando meio afim dele e insisti a gente sempre acha que com a gente vai ser diferente mas não foi saímos durante um mês e ele sempre com o discurso de que não queria nada sério eu não me curti ver nesse papel que ele me colocou da mulher que fica correndo atrás do homem para namorar e me afastei mas ele voltou a me procurar ficou me cozinhando durante um bom tempo até sumir de vez Ana há pessoas que não conseguem amar ou é só cafajismo mesmo não claro que sim óbvio acho que tem algumas pessoas que não eu acho assim tem gente que não quer compromisso né que quer viver do movimento da paixão não acho que seja o caso desse cara até porque ele tem um 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 comportamento me parece um pouco narcisista também né porque ele quando ela se afasta ele vai atrás assim para poder porque ele sabe que ela está vulnerável e ele quer ficar alimentando o próprio ego né me parece um pouco esse tipo de comportamento mas há pessoas que se envolvem com os outros estão viciados nessa coisa do apaixonamento da sedução e portanto vão saindo de um parceiro para outro e o compromisso é bastante difícil ou seja desenvolver um outro tipo de amor né mas onde eu posso demonstrar minha vulnerabilidade onde eu posso desenvolver é mais difícil para algumas pessoas né existem tem um um psicanalista o John Bowlby que ele vai falar sobre os tipos de apego que a criança vai desenvolvendo na vida infantil do zero ao terceiro ano né e alguns psicanalistas posteriores a ele aluna dele inclusive vão dizer que esses tipos de apego que a gente desenvolve na infância eles acabam sendo reproduzidos na vida adulta então eles vão basicamente desenvolver três tipos de apego o apego seguro que são as pessoas que tiveram familiares ou cuidadores que deram a essa criança uma sensação de segurança que aquela criança pode recorrer ao outro e encontrar a segurança das suas angústias e das suas aflições e das suas descobertas existem outras crianças que vão encontrar cuidadores que vão que não estarão presentes e que ficarão em desamparo e que elas nesse sentido podem desenvolver o que eles chamaram de apego evitativo ou seja a pessoa tem vontade de se relacionar ela tem desejo de ser acolhida mas ela tem medo então ela vai criando esse movimento da evitação do se comprometer com o outro e tem um terceiro tipo de apego que eles dizem que é um apego ansioso ambivalente que são crianças que tiveram figuras que ora acolhiam ora não ora estavam presentes ora não estavam e quando a gente fala de presença eu não estou falando da presença física eu estou falando dessa figura de segurança que você pode recorrer na sua angústia que pode te ajudar a organizar um pouco as suas emoções e etc então e essas pessoas de apego inseguro ambivalente elas também fazem isso com as parcerias então ora elas demonstram que estão interessadas e muitas vezes estão mesmo mas ora elas se afastam na frustração e isso é uma das maneiras de deixar uma pessoa louca excitar frustrar excitar frustrar então tem que se tomar cuidado com isso na história da Érica é incompreensível há o costume de criticar a propaganda enganosa a fraude a faxa aquelas pessoas que começam o envolvimento mentindo mas não tem sentido criticar quem está falando eu não presto ou eu não estou afim né eu não estou afim eu não quero não tem eu não vejo nenhuma condenação de dizer que não quero um relacionamento claro ele está no Tinder ele está no Tinder justamente para ter mais função e menos relacionamentos sim senão ele estaria em um aplicativo de namoro um aplicativo de romance romance ele acaba sendo julgado quando está sendo honesto pela projeção por acreditar que o amor é uma igreja o amor não é uma igreja o amor não converte ninguém o amor não muda ninguém e essa ideia de que comigo será diferente vai ser muito pior vai ser muito pior não vai ser diferente vai ser muito pior você não é capaz de transformar uma pessoa a pessoa no máximo numa convivência pode se adaptar pode se ajustar mas uma transformação radical como se fosse fazer um milagre e pensar o seguinte ah ele sempre foi assim com os outros ou com as outras ah é que não me conhecia como se tivesse o dom mágico de tocar na pessoa e curá-la é o Lázaro do amor saindo da morte não até porque o cara tinha 40 anos né já não era assim uns 18 anos ela tem 44 a Érica agora tem duas coisas que eu queria perguntar pra você o que você acha uma eu concordo super com você mas a atitude dele de retornar e promover quando essa mulher se afasta e talvez entenda que é isso mesmo ele falou desde o começo pra mim e ele volte pra prendê-la isso não é uma atitude de responsabilidade afetiva isso é uma questão vamos falar sobre essa é uma questão importante mas ele estaria fazendo isso de propósito para ter julgo que não é o caso ele quer ter ele não quer ter ela ela é um dos contatos ela que não aceita esse papel de ser contato mas ele não fez mas ele não fez nenhuma promessa de namoro de história tá mas é mais eu estou eu estou me enfiando a partir do que foi dito na reportagem é isso eu estou me enfiando a partir das palavras da Érica eu não estou fazendo nenhuma projeção é a partir das palavras dela eu não vejo talvez ela esteja querendo que ele seja diferente vendo ele como um canalha como um cafajeste tanto que ela fala que comigo será diferente eu entendo perfeitamente esse método de trabalho de conquista que você mencionou agora e que é muito recorrente você prender a pessoa pela frustração e você vai alpistando você nunca dá um banquete você sempre dá um alpicho ó eu estou aqui são aquelas pessoas que somem desaparecem e fantasma minha camarada ressurge do nada e ressurge sem culpa ou seja ah oi tudo bem eu pensei em você hoje mas se ó três meses sem contato nenhum pra alpistar concordo esses são terríveis e é um relacionamento abusivo que se quer abusivo que se arroga abusivo mas é verdade porque a gente não tem esse dado a gente não tem o dado de que ele sabia é verdade a gente não tem o dado que ele sabia do quanto ela tinha interesse nele tem toda a razão eu vou ser aqui e sair em defesa da Érica eu acho que a gente tem a gente não tem dados mas a gente tem indícios porque ele ela diz aqui que ele colocava ela nessa posição da pessoa que quer ficar correndo atrás do homem pra namorar então quer dizer ela já tinha ele já tinha feito a leitura da situação que ela queria uma coisa mais séria e ele não então o que você faz com uma pessoa dessa você deveria desde falar assim meu eu só tô querendo sexo eu vou em outro contatinho do Tinder mas aí ele voltar nessa pessoa é querer ser valorizado e é isso né acho que tem essa leitura possível escala ele faz escala eu acho que ele não é um narcisista escala é um egoísta ele faz uma escala então assim assim que termina a sua escala volta-se o contato pode ser pode ser é isso então ele deve entrar em contato com ela em três semanas entendeu ele faz escalas quem é solteiro e costuma frequentar aplicativos e sem moralismo sem moralismo sabe tem uma vida sexual ativa que bom que tem uma vida sexual ativa faz escalas agora eu quero entrar numa outra questão que é a narrativa de gênero porque eu acho que as mulheres eu não sei se você concorda com a Penejar Marina esse lugar da mulher ser escolhida e ela vai fazer ela vai ser aquela que a deusa que mobiliza o sujeito e que muda o sujeito tem muito a ver com uma história de papel de gênero né então a gente tem uma masculinidade que o homem ele é o grande galanteador ele tem a liberdade de escolher ele vai ter uma variação sexual e um dia um dia ele escolherá como todos os príncipes fazem uma mulher que vai se enquadrar num papel específico e essa mulher tirou ele do mercado erótico inclusive né então olha o poder dessa porra dessa mulher e aí as mulheres ficam não mas eu vou tirar este sujeito do mercado que é o que ela está fazendo o cara está dizendo eu não quero compromisso ou seja eu quero estar livre não é pra ter quem eu quiser se eu quiser ter inclusive né pra fazer o que eu quiser e ela vem na narrativa da mulher que será escolhida por esse sujeito que abrirá a mão de todas eu vou conseguir e eu vou conseguir transformar esse cara tem uma narrativa social forte aí não tem carpinejar perfeito perfeito é isso é essa narrativa que você nem percebe que está protagonizando você nem percebe que está vestindo aquilo que é a mãe colocou o homem no mundo haverá uma mulher para endireitá-lo haverá uma mulher para provê-lo haverá uma mulher para sustentá-lo ou seja não sustentar é sustentar os valores como se esse homem fosse boêmio perdido herático e ela que tem as virtudes é verdade tanto tanto que essa narrativa social poderosa acontece que toda mulher independente toda mulher independente é vista como selvagem é estigmatizada imagina a mulher no lugar desse cara é estigmatizada é safada é manipuladora é malcomida é inacreditável é eu estou rindo a beça porque o meu marido quando me conheceu eu era divorciada eu estava vivendo estava 3 anos sozinha vivendo no meu apartamento 30 e poucos anos sexóloga com a vida toda independente até hoje depois de 18 anos ele faz a brincadeira do tipo eu te salvei daquela vida mas é é uma brincadeira é uma brincadeira com 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 esse propósito da narrativa social sim é aquela é aquela brincadeira que ao mesmo tempo é que ao mesmo tempo afaga e agride sim como se você estivesse errada antes dele e a partir dele é que você encontrou o caminho de Deus o caminho de Jesus a redenção coitada eu adorava Jesus tem que dizer pra ele só o Guadamá é mesmo e olha que tá difícil achar o Guaraná Jesus viu é tá difícil alguém fracionou o Guaraná Jesus agora nesse aspecto da projeção assim social que a gente tava falando da mulher falar não agora eu vou conseguir ficar projetando isso ela se assemelha ao primeiro caso né que é ficar ali imaginando que ela vai ter um lugar que ela gostaria de ter só que é um pouco não sei quem quer que sofre mais na verdade né enfim mas não deixa de ser uma tem tem um eu acho que um detalhe que é ter alguém e não sabemos se é nessa narrativa se é nesse caso ter alguém querendo agradar você no caso ele pensa ah eu terei um sexo cada vez melhor porque ela vai querer me agradar para me conquistar tem isso também agora eu fiquei interessada nos termos que eu li aqui Ana pra gente encerrar esse caso aqui que eu não sei se é o caso dele tá do ficante aqui da Érica mas que estavam relacionadas a essas pessoas que tem dificuldade de se relacionar talvez não seja o caso dele mas assim enfim fobia de compromisso fobia afetiva dependência afetiva da paixão que é aquilo que você falou né mas essas coisas colocadas assim como fobias elas a gente tá trazendo problema demais numa coisa que é mais simples que isso ou não? não eu acho que de fato existem pessoas que tem fobia de relacionamento ou de se comprometer que é aquilo que a gente falou de um padrão de apego mais evitativo né e que não conseguem se comprometer que é diferente das que não querem né mas elas precisam se curar disso? não porque parece que fobia parece um problema né um problema que você precisa resolver depende se o indivíduo bom se isso causa prejuízo pro sujeito é uma questão causa prejuízo em mim eu me sinto infeliz assim eu gostaria de ter uma relação de compromisso e não consigo não consigo encontrar ninguém isso pode ser um problema pro sujeito como pode ser um problema pras pessoas que se relacionam com ele dependendo das ferramentas que ele utiliza nesse jogo agora se isso não causa prejuízo tá bem assim vamos aí né também eu não acho que seja um problema acho que depende muito do tipo de relacionamento que se estabelece perfeito vamos passar pro nosso terceiro caso e falar um pouco mais sobre relacionamentos duradouros vamos ouvir o caso do Fernando de 48 anos também de São Paulo manda casos eu tô casado há 20 anos com a minha primeira namorada a gente se conheceu na faculdade e nunca mais se largou nos momentos mais difíceis sempre focamos no companheirismo na amizade e na lealdade que criamos para nos mantermos unidos é ingenuidade achar que existe um relacionamento perfeito que duas pessoas que se amam nunca vão se desentender ou se entediar com sexo mas uma relação longa mas em uma relação longa e sólida há muitas outras coisas que contam por exemplo nossas piadas internas nossos fins de semana de comilância e preguiça não existe outro lugar no mundo em que eu me sinta mais segura e acolhido do que na nossa casa que construímos juntos rodeados pelos nossos bichos e nossas plantas sexoterapia é uma casa cheia de vida olha você sabe que outro dia eu escutei eu tava fazendo um curso de amor patológico e escutei o Taquicordaz falando uma coisa bem interessante que ele disse assim que Shakespeare quando escreveu Romeu e Julieta baseado numa outra numa outra peça ele não tava pensando no amor romântico ele tava pensando na desobediência dos filhos né e que depois com o romantismo o Romeu e Julieta virou esse grande essa grande história de amor romântico trágica e aí ele ele fala assim nossa e Romeu e Julieta só vivem a história toda acontece em quatro dias eles se conhecem fazem sexo se casam e morrem e aí ele fala o bom mesmo é a história de Xerazade né que é a história das mil e uma noites quando o sultão não mata Xerazade porque ele se encanta com a narrativa cotidiana cotidiana que é colocada todos os dias que é essa narrativa construída né todos os dias à noite então eu achei tão interessante porque ele diz porque eu entendo esse amor né numa relação de compromisso e nem todo mundo precisa viver isso ou precisa querer viver isso mas o amor ele é essa narrativa construída cotidianamente é a história que eu escrevo com você né e tem muito do jeito que a gente quer escrever essa história como é que você quer escrever essa história que tipo de afeto você vai colocar o que aquilo significa pra você naquele momento então eu fico com Xerazade mais do que com Romer Gilieta muito mais concordo com a Ana também eu fico mil e uma noites muito mais seria mil e uma amanhãs mais do que as noites né mais do que as noites e até porque o Romer Gilieta não conhecendo a velhice não conheceram as crises não conheceram os filhos os filhos as brigas os estremecimentos o tédio o tédio a falta de emprego o recomeço o frete deslocamento a pandemia a família não estou tivendo que lidar com as famílias com aquelas diabólicas famílias não tiveram que ter o almoço de domingo com a sogra e com o sogro e tem algo muito bonito e tocante nesse relato que nem tudo é sexo porque tudo é sexo quando você ama tudo é sexo tudo é intimidade é complexidade é a palavra encaixada que vai atiçar uma vontade é a sensualidade do inesperado que só pode existir dentro da rotina a rotina não é repetir aquilo que você não gosta é repetir aquilo que você gosta é aperfeiçoar aquilo que você gosta e a rotina sempre produz um encantamento diferente porque há gradação de luz há uma sutileza há um detalhe é mais há algo que você não tinha percebido antes são relacionamentos feitos pela admiração que começam ali na confiança mas a admiração é uma confiança prena você admira o outro não, você não é o outro você admira o outro admirar não é inveja não é ciúme não quer não quer tomar o lugar do outro você se comprar do outro estar ali e ser diferente muito legal ouvir isso e ouvir isso de você e ouvir essa história vindo de um de um homem porque a gente cresce sem acreditar que os homens podem efetivamente ser felizes nesse tipo de relacionamento né Ana a gente colocou papéis assim sociais para homens e mulheres e o homem está sempre nessa caixinha do cara que não quer casar do cara que não quer se envolver do cara que quer sexo aventura que vai ser infiel enfim então na verdade eles podem como o Fernando ser feliz com um amor tranquilo assim também claro mas amor tranquilo é lindo é aquela paz da fruta mordida né que fala o Cazuza eu e tem mais um né mais um modelo que é do homem que orbita por fora do casamento ou do relacionamento de compromisso e não entra no relacionamento de compromisso ele orbita então ele tem ali um casamento um matrimônio uma família como uma instituição que ele gerencia de fora e que não está dentro isso para mim não é amor né isso é Ana e Marina eu acredito sinceramente que nós temos feito um desserviço exaltando a paixão tem dia dos namorados não tem dia dos casados é como se a paixão fosse uma fórmula para o rejuvenescimento você se apaixona para voltar a ser jovem você casa e envelhece é verdade a gente tem uma noção do casamento como velhice eu não vou ser eu não vou conseguir fazer mais nada eu não vou ser eu não vou ter mais aventuras vai acabar minha vida é acomodação é como acomodação e aí parece que você pede o divórcio quer se separar somente para ser jovem de novo para se apaixonar e ser jovem de novo é um mito da paixão como uma eterna juventude e o mito do casamento como desistência de viver e o mito de que a gente só vai ser feliz se for jovem e só vai ser sexualmente satisfeito se você viver a plenitude da juventude exato e o amor é tão lindo você acredita que não há sexo na terceira idade opa se há nossa nossa se há vamos ouvir a história da Isabel aí é pós-graduação é já é safada mas ao mesmo tempo né Ana a gente está falando aqui mas também também a gente tem que tomar cuidado porque com o amor romântico que aí a gente ouve uma narrativa dessa e a gente pode ir para o outro extremo pensando assim só há felicidade esse é o que todo mundo deveria querer casar ter um relacionamento longo e feliz dentro disso esse de onde vem essa vontade de casar e de achar que vai ser feliz em educação por um lado vocês estão falando que não mas aí é uma coisa de querer ser jovem e tal por outro lado tem esse essa vontade que a gente falou lá no começo do programa de encontrar alguém se você não encontrar alguém para passar o resto da sua vida você é um loser mas eu acho eu acho Maria é porque a gente está citando o casamento neste momento da conversa mas eu entendo o amor que ele pode muito bem ser vivido entre amigos também entre familiares eu não preciso me casar para ter a experiência de um amor de intimidade com outras pessoas não preciso aliás tem nomes esses amores né Ana tem tem o amor Storge que é aquele que nasce da amizade tem o amor Agape que é aquela pessoa que o importante é o bem comum que é o amor dos padres esse amor dos religiosos esse amor para a sociedade tem o amor pragma que é aquele amor mais estruturado né quer dizer mais cheio de condições então eu só vou estar com o outro se o outro atingir esse e aquele critério né que é um amor mais pragmático enfim tem uma série de estilos amorosos mas eu acho que o amor ele pode ser vivido muito bem fora do relacionamento né não precisa ser no relacionamento e Ana tem gente que não nasceu para casar ah total também acho tem gente que nasceu para namorar tem gente que não nasceu para casar e o casamento não é uma obrigação assim como o filho não é uma obrigação da felicidade como se houvesse um pacote da felicidade eu só queria voltar a ressaltar a importância do nosso entendimento de casamento o casamento qual que é a imagem que vem com o casamento envelhecer juntos sim qual é a imagem que vem da paixão perder a cabeça é aventura é nós eu acho que devemos parar de demonizar o casamento e também entender a amizade do casamento como se fosse uma relação assexuada que é um costume também ah como se os casais tivessem que ter uma atividade sexual frenética para o resto da vida para o resto da vida não todo mundo tem fases os solteiros tem fases o solteiro não fica transando a todo momento é verdade o solteiro pode ficar 3, 4 meses sem transar às vezes mais até mais se você é casado está 3 meses sem transar acabou a relação acabou tudo é um marasmo é uma teia mas eu não entendo a gente retira a normalidade do casamento como se fosse tédio e não enxerga a normalidade de uma vida solteira como se sempre fosse disponibilidade que não é também é verdade que também não é é um meio termo é isso mas você sabe que tem uma coisa no discurso dele no nosso personagem que eu achei bonitinho que ele falou das piadas internas tem uma pesquisa que eu vi uma vez que eles fizeram com sobre satisfação hábitos de casais felizes acho que eu já falei dessa pesquisa aqui em algum episódio mas eu vou retornar então eles fizeram uma pesquisa muito grande em vários países com pessoas que diziam se satisfeitas ou não no relacionamento aí aquelas que se diziam satisfeitas na relação de compromisso eles pesquisaram quais eram os hábitos que elas comumente tinham com a parceria e aí separaram e um dos hábitos que aparecem como muito importantes em casais que se dizem satisfeitos eles chamam de ronronar que é que é aquele apelidinho que é quase como a piada que ele falou as nossas piadas internas que é aquele apelido que você tem lá no início no tchutchuquinho a tchutchucona e que isso gera em você uma particularidade amorosa que só o outro tem contigo é muito especial quer dizer quem é que pode me chamar de tchutchuquinho sabe assim é muito da intimidade é um reconhecimento de afeto de identidade amorosa muito poderoso muito poderoso é a vulnerabilidade do brega quando as pessoas tem coragem da breguice e tem uma breguice em comum em que não se sentem melhores do que o outro elas são ridículas e maravilhosamente ridículas ah ele permite que eu seja ridículo ah ela permite que eu seja brega isso é importantíssimo é importante que que as pessoas possam ter os pés no chão é muito bom vulnerabilidade do brega do brega é ótimo eu adorei isso muito bom agora já encaminhando aqui pro fim da nossa discussão né vocês queria saber de vocês dois já que a gente tá discutindo masculinidades se homens e mulheres ainda veem o amor de forma muito diferente e o que que a gente precisa fazer pra ir atrás desse amor sendo o amor como como esse de um casamento longo ou um amor de amigos um amor que você vai colocar no mundo e agape de uma outra forma como a gente encontra e busca esse nosso amor a gente tem que estar atento aqui quero ouvir o que a gente tem que ir atrás de que não precisar de ninguém é só não precisar de ninguém que o amor vem é só não depender de ninguém que o amor vem é só estar de bem consigo que o amor vem sempre você tem a sua vida bem resolvida a sua solidão bem orquestrada com os instrumentos afinatíssimos vai surgir um amor pra querer incomodar tudo isso e vai correr atrás de um amor desesperadamente não vai encontrar nada porque falta um amor próprio é aquela aquela pessoa que busca o amor é aquela pessoa que exagera no perfume ela pensa que está agradando mas apenas está espantando criando alergias o amor romântico ele é alérgico a gente precisa do amor real e o amor real é lidar com a despedida lidar com o fim lidar melhor com o fim como que a gente lida com o fim com a gratidão a gratidão é uma despedida antecipada ser grato é ter se despedida de algum jeito quando a gente tem confiança a gente tem gratidão e se a gente encontra alguém mais vamos transbordar não vai ficar faltando é isso é isso Ana você nem vai acrescentar nem vai acrescentar vamos terminar com esse clímax clímax Ana depois dessas palavras bonitas do carpinejar o que que você diz pra gente o que que a gente aprendeu com tudo isso bom a gente aprendeu que o amor é um sentimento herdado há mais de 10 mil anos e que se os nossos antepassados tivessem fracassado ao escolher cortejar e manter um parceiro na cadeia evolutiva a gente teria sido rompida essa cadeia como espécie então o amor faz parte também da nossa própria genética do nosso próprio impulso a gente aprendeu que é um engodo acreditar que só estaremos completos se estivermos a outra metade que é muito diferente precisar viver alguém do que escolher compartilhar a vida com o outro porque quando você precisa viver com alguém você se aprisiona quando você escolhe compartilhar você se liberta a gente aprendeu que é possível sofrer por amor mas adoecer não não é amor a gente aprendeu também que há quem viva o amor por eros ludos ágape estorge e que é preciso entender de fato o que a gente quer e o que a gente precisa e se há sofrimento a gente aprendeu que o amor é motivação é fonte de prazer o amor como diz Rousseau deve ser apreciado pois propicia realce aos demais deleites da vida a gente aprendeu que a vulnerabilidade do brega nos humaniza e nos aproxima e a gente aprendeu é fácil dizer eu te amo difícil mesmo é fazer amor foi bom pra você carpinejar foi bom pra você esse é o quadro esse é o quadro que a gente além de fazer essa perguntinha infame é dar dicas pra as nossas ouvintes amor é o brega é a vulnerabilidade do brega no sexoterapia mas enfim a gente na verdade esse quadro a gente faz e coloca essa questão sempre muito importante não é verdade nos relacionamentos mas é o quadro que a gente indica coisas legais pra nossas leitoras que tenham a ver com sexo com relacionamento você tem alguma coisa boa pra indicar pra gente hoje tenho eu Alain Depoton eu acho que ensaio de amor é é um livro importante que a Ana deve conhecer Maria não se conhece não conheço que ele faz uma espécie de exumação de um relacionamento ensaio de amor é muito lindo é ele disseca todos os erros e projeções buscando entender porque que deu errado até descobrir porque que deu certo deu certo ah que legal nossa é muito bom é muito bom que legal quero muito ler tá anotado aqui e você Ana o que que tem pra sugerir olha eu vou dar vou dar dicas de três livros também hoje eu vim de livro também o amor poesia e sabedoria do Edgar Morin o amor companheiro do Francisco Dout da Veiga da editora Sextante esse livro eu comprei faz muitos anos atrás acho que faz mais de 15 anos é um livrinho pequeno e ele traz muito essa coisa do companheirismo no relacionamento é muito lindo é muito simples com linguajar muito fácil muito gostoso de ler e também o livro do amor tanto o volume 1 e o volume 2 da Regina Navarro Lins porque ela vai também trazendo toda a história do amor na civilização também é um livro bem interessante eu roubei sua dica não, você não roubou minha dica mas eu ia aqui eu também vou continuar na Regina Navarro recebi esse último livro dela Amor na Vitrine que é na verdade um compilado assim da experiência dela estudando o amor né e que são verbetes sabe uma reunião de pensamentos assim selecionados por categoria então por exemplo você tem fala sobre tem um capítulo homens e mulheres um capítulo sedução e conquista paixão amor amor romântico e aí são muitos verbetes coletados de todos esses anos de pesquisa dela sobre o amor eu achei bem legal dá pra ir lendo assim ó as partes que interessam e também terminar com o Modern Love que pode ser lido em colunas escutado num podcast excelente e visto também numa série um pouco mais romantizada mas que tá na Amazon Prime contando histórias baseadas em fatos reais enfim alguma lá a gente se se identifica sempre em alguma delas e enfim o primeiro episódio pra mim do Porteiro é o melhor nossa aquele lá é o melhor também acho é o melhor imbatível muito bom Ana Carpinejar muito obrigada pela sua presença aqui foi muito legal conhecer você e trocar essa ideia hoje eu adorei muito obrigado pela companhia pela luz pela sombra por tudo estamos juntos é deixa pra gente os seus endereços seus onde a gente encontra você é isso não é muito pessoal pode ser só a conta do Instagram do Twitter tudo bem Fabrício Carpinejar no Instagram Carpinejar no Facebook e YouTube vem Carpinejar muito bom uma honra ter você com a gente viu e Ana chegamos ao fim da nossa quinta temporada a temporada das masculinidades cadê a claque a puxa vida olha foram oito episódios muito legais foram foram oito episódios muito legais um beijo para todos os nossos ouvintes para as nossas ouvintes que nos acompanham agora a gente vai tirar uns 15 20 dias de recesso para descansar e temporada 6 chega em breve isso pois é olha foi quem nesse tempo que a gente vai ficar fora aproveita para ouvir todos os outros episódios todos esses convidados incríveis que a gente teve é hora de maratonar e a gente vai dar um intervalo um pouquinho maior a gente volta em fevereiro mas vai vir coisa boa por aí né Ana é isso aí como sempre e terminar com amor foi um presente para a gente e para todo mundo foi um prazer é isso aí a gente se vê aqui de novo em breve então Ana até mais até siga a Universal Wall nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui você pode ouvir esse e outros podcasts do Wall em wall.com.br barra podcasts sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa edição de áudio de João Pedro Pinheiro reportagem de Fernanda Colavitch produção de Laura Capanema coordenação de Juliana Carpanês